E aí, dia de mais um treino, se preparar para a grande final. Vlog, dia com o Bruno. Aquela vista qualidade do alojamento. E agora, partiu a Moussaka, rapaziada. E os dois ali, o Matheus e o Vini, vai servir eu e o Ferreira, né? Porque eles perderam o futeiro mesmo. Salve! O que você está achando aí a expectativa para a final? Ah, eu acho que o País Basco vai ganhar. Ah, o que mais? Ah, você que está gravando. Não, eu estou gravando. O que você acha aí da expectativa para a final? Quem você acha que vai elevar? País Basco vai ser campeão. País Basco. País Basco. Faltam dois dias para a grande final. Qual é a expectativa, Léo? Qual é a expectativa? 48 horas. A expectativa... Imensa. A expectativa está muito grande. Fazer um bom jogo. Fazer um bom jogo. Vamos pegar um adversário difícil. Que já enfrentamos algumas vezes. Já enfrentamos três vezes. E tomamos duas tacas. Infelizmente, não, é, 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 enfrentamos duas vezes, perdemos duas vezes, mas vamos confiantes que... Vamos fazer um ótimo jogo e segue o resultado positivo. Vamos fazer um bom jogo, analisar aí o que o professor tem para falar para a gente e seguir com o resultado positivo. Vamos entrar. E aí, final de mais um treino aí, preparando para final e cavalinho. Como foi o treino? Mais descontraído hoje? Hoje o treino foi mais leve, mas com muita seriedade e vamos com tudo. O Marcelo, não dá para jogar futebol. Diz que na cidade dele... Eu perdi um só aqui. Agora eu entendo, porque na cidade dele não existe praia. Por isso que ele não... É uma negação isso aí no futebol. O que vocês queriam dizer sobre o couro que vocês tomaram lá no futebol? Que couro, moleque? Que couro, moleque? Que couro, moleque? Falei, respeito. Agora estamos vendo o treino dos homens aí, ó. Ali tem Cristiano Ronaldo, tem Neymar, Guerra de Veio. É, mas nós eliminamos. Olha, tá assim já? É, mãe, então. Mãe, te amo, hein? Te amo, mãe. Para você, que achou só porque meu time foi eliminado, eu não estaria aqui, olha onde eu estou. Eu estou no time 5. Aí, ó. Siga, rapaziada. Beijinho para a cama. Atrasado, atrasado, meu. Atrasado, atrasado. Atrasado, 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 at